Fala pessoal, ligado no Motu, Rafael Mioto aqui direto de Interlagos no Festival Interlagos no estande da Yamaha e olha o lançamento aqui inesperado, hein? Yamaha R15, uma nova esportiva aí chegando ao mercado. E essa moto, ela tá chegando aí pra ser a porta de entrada pra quem tá buscando esse segmento esportivo, né? Aqui a gente tem as três opções de cores que essa moto vai ter, né? Temos aqui a cinza, né? Preto, mais escuro. Temos a azul e essa aqui misturando o cinza com o amarelo. Pessoal, essa moto tá chegando por R$ 18.990 e é um projeto totalmente novo pro mercado brasileiro. Não é um motor que a gente já viu em outros modelos. Até vamos conferir um pouquinho aqui da ficha técnica, né? Quem visitar aqui o Festival Interlagos consegue ver uns detalhes aqui da moto. Ela é uma moto com um motor monocilíndrico de 155 centímetros cúbicos. E uma das grandes novidades aqui que a gente tem é a refrigeração líquida, né? Aqui você pode dar uma olhadinha. E eu deixo o recado que no Motu a gente vai fazer uma reportagem toda explicadinha ali com a ficha técnica. Então, esses dados aqui vão estar lá bem explicadinhos pra vocês. Então, como eu tava falando, ela é uma moto com um motor de refrigeração líquida. E ela rende 18,8 cavalos de potência. Gente, eu já andei aqui no circuito de Interlagos com essa moto. E daqui uns dias eu vou trazer pra vocês aí essas primeiras impressões. Mas eu tenho aqui um primeiro contato bem interessante com essa moto. Vamos ver então os detalhezinhos dela, né? A gente começa aqui com o visual da dianteira. Ela lembra bastante as esportivas maiores, né? A R3, toda essa linha R da Yamaha. A marca também fala que foi inspirada na M, né? Da MotoGP. Realmente é um estilo que a gente não tá acostumado a ver nessa baixa cilindrada. A gente tem aqui freios a disco. Vamos mostrar nessa aqui, ó. Tô aqui com o Munhozão, tá? Rafael Munhoz nas imagens. Aqui a gente tem freios a disco. Tanto na dianteira como na traseira. E algo muito importante. Essa moto, ela tem ABS nas duas rodas. Então, essa parte de segurança, ela tá bem garantida. Outra coisa importante. Embreagem e deslizante. Então, quando você reduzir bastante a velocidade, não vai ter aquela tendência de travar a traseira. Que pra uma moto mais esportiva, sim, é algo bem legal, né? Outra coisa que faltou eu mencionar aqui do motor. Até peço desculpas aí. A gente tá pegando as informações aqui. Tudo pra trazer pra vocês bem rapidinho. Esse motor aqui, ele tem o comando de válvula variável, né? Que é uma tecnologia aí que busca trazer uma entrega melhor. Tanto em baixos giros, médios e altos, né? Isso eu comento um pouquinho mais quando eu for mostrar pra vocês as primeiras impressões. Então, vou sentar um pouquinho aqui na moto só pra mostrar pra vocês uns detalhezinhos, né? A gente tem aqui um posicionamento de pilotagem, ó. Que não é tão agressivo. Então, você vai ter sim uma pilotagem esportiva, mas também dá pra andar na cidade, assim, na estrada, sem grandes problemas. Aí chega mais aí, Munhoz. Chega aí. Vamos só mostrar os detalhes aqui. Aqui a gente tem um painelzinho, ó, totalmente digital. Aqui a moto tá desligada, né? Aqui o vidãozinho especial, né? O semi-vidão. E é uma moto, aqui nessa parte do tanque, você pode ver, toda trabalhada mesmo. Uns detalhes bem diferentes, assim, do que a gente tá acostumado a ver nesse segmento. E agora, agora fica aí a expectativa de ver esse modelo chegando, né? As vendas online já começam a partir do dia 23, mas nas lojas mesmo, só em novembro. Gente, agora surge a questão, né? Vindo a R15 pro Brasil, por que não uma MT15 aí no futuro, né? Quem sabe já pra essa linha de baixa cilindrada se expandir. A gente tem a R3, a MT03. Então, depois da R15, quem sabe uma MT15 aí no futuro no Brasil. Por enquanto, nada de oficial. O que vocês acharam aí? Curtiram esse lançamento da Yamaha? Deixa seu comentário e não deixe de acompanhar a gente. Aqui no Motul tem muito mais novidade do Festival Interlagos. Valeu, pessoal. Até a próxima.